Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom pessoal, hoje eu vim aqui com um vídeo muito importante pra você que quer trabalhar, que tá começando, é um vídeo que vai te ajudar muito, então eu espero que você fique até o final. Eu sempre gosto de vir aqui tá dando dicas pra vocês sobre empreender, né? Porque é algo que eu gosto e que eu quero ajudar vocês a fazer isso também. Bom, como vocês viram no título do vídeo, o vídeo de hoje eu vim falar pra vocês 5 dicas pra vocês conquistar o cliente de vocês. Claro que é bom a gente conseguir um cliente, fazer uma venda e tá ótimo, mas melhor ainda é você conseguir um cliente, fazer uma venda e conquistar aquele cliente pra vida. Gente, não tem nada melhor que isso. Por mais que ele não vá precisar de algo rápido, logo, pode ter certeza que se você conquistar esse cliente, sempre que ele precisar de algo que você faz, ele vai procurar você e não vai procurar outra pessoa, gente. Então, por isso que eu gosto de conquistar os meus clientes, de tratar com amor meus clientes pra que eles sempre voltem e comprem comigo. A primeira dica que eu dou pra vocês de conquistar o cliente é invista nas embalagens. Por mais que você não tenha condições de comprar algo diferente, de comprar algo caro, invista em pequenos detalhes, gente. É os pequenos detalhes mais simples que fazem toda a diferença, sério. Faz um papelzinho de seda como eu faço, carimba ele, escreve frase nele, faz com um adesivinho personalizado, faz com um perfuminho, porque o cliente ama. Eu sempre recebo feedback de cliente falando que amou, que tava cheiroso, que amou o carinho com que foi entregue e isso, gente, é essencial. Quem não gosta de tá em casa e receber mais do que tava esperando, né? Você tá esperando, você compra um caderno, você tá esperando receber aquele caderno e aí vem aquele caderno todo cheirosinho, todo embaladinho, é bem perfeitinho, gente. Então, isso é algo essencial pra você conquistar aquele cliente. Pra aquele cliente, quando precisar de algo que você faz, ele vai pensar, ai, mas veio tão bonitinho, eu vou comprar com ela de novo. Então, a embalagem é algo crucial, gente, é perfeito. Faz a embalagem bonitinho, com perfume, use suas etiquetas com a sua marca, use frases, escreve cartinhas, se você não tem como imprimir, escreve uma cartinha a mão de agradecimento. Isso, gente, é essencial. Segunda coisa essencial pra você conquistar um cliente, gente, são os brindes. Quem não gosta de receber brinde, gente? Hoje em dia eu sou tão acostumada com brinde que eu compro qualquer coisa na internet e eu já penso, ai, devia ter vindo com brinde. Não que as pessoas tenham obrigação de enviar um brinde pra você, mas é muito gostoso você receber algo com brindezinho, o menor que ele seja. Aqui vocês veem que às vezes eu dou caneta, às vezes eu dou clips, eu dou a balinha, que eu amo dar a balinha com frases, tá? Eu não gosto muito de dar balinha com a minha logo, eu gosto mais de frases, porque é algo que vai impactar mais, sabe? Que vai tocar a pessoa, então eu gosto de frases. Então, gente, o brinde é algo essencial. Eu amo dar brindes, eu amo, se eu pudesse eu dava muito mais brindes. As pessoas amam receber brindes. E como eu falei pra vocês, o brinde pode ser algo muito simples, algo, sabe? Qualquer coisinha depende do que você trabalha. Se você trabalha de vender roupa, dá uma xuxinha de cabelo. Se você trabalha com papelaria, dá isso, uma caneta, um clips, uma balinha, sabe? Mas sempre dê algo que o cliente vai usar ou vai comer, né? Porque não adianta você dar algo que vai chegar lá e ele vai só jogar fora, né? Então, sempre dê algo que vai agregar na vida dele alguma coisa. Se vocês quiserem um vídeo de dicas, de brindezinhos simples pra dar pra clientes, comentem aqui que eu vou gravar um vídeo pra vocês com umas três dicasinhas, com uns três brindezinhos, tá bom? Porque eu amo fazer esse tipo de vídeo. Então, comentem aqui. Mas, invistam nisso, gente, em brindes. A balinha é algo muito baratinho que você pode dar. Coloca ela na tagzinha, igual eu coloco. Então, tem inúmeras coisas que dá pra você fazer, tá bom? Próxima dica, gente, é atenção. Você precisa dar atenção pros seus clientes. Eu sei que, às vezes, na correria do dia, é difícil. Você não consegue dar atenção que você gostaria de dar. Mas, se esforce sempre pra dar atenção, pra fazer, né? Pra ouvir o cliente o que ele quer, como ele quer. Dê atenção, porque isso, gente, é fundamental. Eu odeio, gente. Eu odeio quando eu vou numa loja e eu sou mal atendida. Sério, gente, eu odeio isso. Na verdade, todos nós, eu acho que odiamos chegar numa loja e ser mal atendida. Gente, sério, eu não tenho nem o que falar, gente. Várias vezes eu já fui em lojas e as pessoas, as atendentes... Geralmente, quem atende mais mal, os clientes, são mulheres, né? Infelizmente, as mulheres atendem outras mulheres mal. Não sei porquê, não sei o motivo. Mas, quando eu vou numa loja que eu sou atendida por uma mulher, não sempre, né, gente? Claro que não. Tem ótimas atendentes por aí. Mas, quando eu sou atendida por algumas mulheres, são bem grossas. E eu odeio isso, gente. Eu me sinto muito mal. Eu me sinto, sabe? Eu nunca mais quero voltar naquela loja. Mas, o que você precisa fazer é atender o seu cliente com atenção, atender ele bem. Porque, se o cliente for mal atendido por você, se você responder com grosseria, ele nunca mais vai voltar. Esquece. Esquece. Porque, se imagina você sendo atendido mal por uma pessoa. Você vai ficar com raiva da pessoa, você nunca mais vai voltar. Então, procure sempre atender bem, ouvir o que ele quer, dar opções pra ele, conversar, sabe? Tem clientes que vai querer se abrir com você, tem clientes que vai querer contar histórias pra você. Mas, por mais que você não tenha tempo, muitas vezes, pra ouvir, pra conversar, trate bem, sabe? Trate bem, porque assim você vai conquistar o cliente. Não tem segredo, gente. Não tem segredo. Quando um cliente é bem atendido, com certeza ele vai voltar pra comprar com você. Então, atenda bem os seus clientes. Atenda o seu cliente como você gostaria de ser atendido. Outra coisa que ganha o seu cliente, gente, é a variedade de coisas que você oferece a ele. Eu não tenho muita variedade, eu não faço muitas coisas ainda. Mas, quando você oferece pra ele uma variedade, com certeza ele vai comprar tudo com você e vai ficar só com você mesmo. Por exemplo, ah, eu quero comprar uma caneta. Ah, mas eu também tenho bloquinho, eu tenho uma caixinha pra caneta, eu tenho não sei o que. Então, você vai oferecer várias opções pra ele, você vai ter variedade de preço, você vai ter variedade de produto. Eu, gente, quero muito expandir o meu negócio na área de personalização, porque eu me encontrei nessa área. O que é personalização? É coisas personalizadas para aquele cliente, é coisas, vamos se dizer, que únicas. Que vai ter o nome dele, que vai ter a foto dele. Então, eu quero investir nisso. Como eu já falei pra vocês, logo quando eu tava começando na encadernação, eu quero fazer camiseta, eu quero fazer chaveiro, eu quero fazer boné, eu quero fazer caneca. Gente, vocês não imaginam o meu sonho sobre tudo isso que eu quero fazer. Então, quando eu conseguir tudo isso, eu vou ter um leque de produtos pro cliente ver, né? Vai ser ótimo, vai ser ótimo pra eu ganhar o cliente, porque eu vou ter várias variedades de coisa. Não é fácil trabalhar com várias coisas, não é fácil dar conta, mas se você se organizar, pegar a quantidade de encomendas ideal pra você, que você vai conseguir fazer, aí você dá conta, gente, mas isso é ótimo pra ganhar cliente, sabe? Quando ele vai perguntando pra você, ah, mas você faz isso, você faz aquilo, você vai falando, faz, 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 é ótimo, gente, é ótimo e o cliente ama isso, ama saber que você faz toda essa variedade de coisa que ele tá procurando. Então, trabalhe com variedades, tá? Dentro daquilo que você trabalha. Claro que eu não vou trabalhar com caderno e as outras variedades vai ser pastel, né? Só um exemplo pra vocês. Claro que tem que ter uma, tem que ter, a coisa tem que ter. Gente, me desculpem esses passarinhos que tão gritando por aí. Mas é claro que as coisas tem que se ligar, né? Tem que ter a ver uma coisa com a outra. Mas é isso, gente. E a última coisa que você conquista o seu cliente, gente, é a personalização. Eu amo fazer coisas personalizadas, gente. Eu amo, sabe? Eu vou ter, assim, futuramente no meu portfólio coisas assim, que a pessoa compra e já pode estar pronto que ela leva, sabe? Tem que ter coisas assim, porque às vezes as pessoas querem coisas assim, do dia pra noite, pra presentear alguém, querem coisas assim, rápidas. Então, é bom você ter algo assim, padrão, que dá pra todo mundo comprar, entendeu? Porque sempre vai ter uma pessoa atrasadinha querendo comprar o presente pra alguém. Mas, personalização, gente. Pra mim, tudo tem que ser personalizado. Eu amo coisas personalizadas. Nem que seja com o nomezinho da pessoa. Mas, o que eu tô querendo dizer? Esse caderno aqui ainda não tá finalizado. É da Thaline. Um beijo, Thaline, que eu sou aí que ela me assiste. Esse caderno aqui, ele ainda não tá finalizado. Mas, o que eu quero dizer? Ele é todo personalizado, gente. Por que todo personalizado? Ele tem a logo da cliente. Ele tem coisas que a cliente pediu. Ele tá do jeitinho que a cliente pediu. Esse caderno aqui de pedidos, ó, é uma exceção. Normalmente, os meus cadernos de pedidos não são assim, o meu kit padrão. Não são assim. Mas, ela me pediu assim. Então, ele é todo personalizado. Ele tem a logo. Eu fiz aqui do jeito que ela queria, da forma que vai atender ela. Todas as folhas tem a logo. Eu ainda não imprimi o início. Mas, no início tem a logo. No início, são as cores que ela pediu. Então, gente. Esse caderno, ele é todo personalizado. E isso, você ganha o cliente. Fazendo coisas totalmente personalizadas, sabe? Eu acho legal, sim. Como eu disse pra vocês. Quando você já tem uma coisa pronta. Uma coisa padrão. Mas, os clientes vão amar. Se for algo todo personalizado. Da forma que ele quer. Por isso que eu mando as fotinhos com as perguntas da cor que ela quer. De como ela quer. De como ela quer a capa. De como ela gosta. Eu mando todas essas perguntas. Porque eu gosto de personalizar do jeitinho dela. Vai ser o único pra ela. Não vai ter outro igual o dela. Principalmente porque na capa. Em todas as capas. Eu gosto de colocar logo. Só se o cliente falar mesmo que quer uma outra capa que eu já fiz. Ou que quer só alterar o nome. Mas, normalmente, eles querem todo personalizado pra eles. E isso, gente. Ganha demais o cliente. Eu amo fazer coisas personalizadas. Eu sei que coisas prontas seria mais rápido, né? Eu falar, ó. Eu tenho... Ah, Camila. Você tem um caderno de pedidos? Ó, eu tenho esse padrão. Desse jeito. É tudo assim. Você pode só colocar o nome. Seria muito mais rápido. Eu poderia já deixar tudo impresso. Eu já poderia deixar tudo pronto. Mas, não, gente. O meu demora mais um pouco. Leva mais tempo. O prazo de produção é maior. Mas, ele é todo personalizado. Tudo aqui é personalizado, gente. Então, o cliente ama isso. Ama receber na casa dele e ver a foto dele lá. Quando alguém pede algo com foto. Ele ama chegar lá e ver a foto dele. Porque, hoje em dia, é tudo tão digital. Que a gente não vê mais fotos reveladas, né? E eu amo, gente. Eu amo. Então, o cliente ama receber na casa dele algo. Ver a foto dele. Ver o nome dele, sabe? Andar na rua com o nome dele lá. Então, invista em coisas personalizadas. Com foto, com nome, com frases. Pra deixar a cara do cliente. E é isso, gente. Eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muito vocês. São dicas que, assim, eu utilizo. E que, sim, pra mim dá certo. Que, se você fizer, vai dar certo. E eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar um like. De se inscrever no meu canal. E de comentar aqui embaixo, tá bom? Fiquem com Deus e... Tchau!